3 e 1 2 3 e vem galera do meu canal tô aqui com o meu convidado de sempre né meu amor se quiser se não quiser tá nem aí beijão ela mesmo se der a mesma coisa a minha amiga se pega o meu dá faça o melhor outra gente tem o que a gente tem o da páscoa não a gente não tem mas já falar de que do símbolo do 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 da páscoa né pronto você que ela está mostrando vazio que é páscoa você vai perguntar para mim ou eu tô perguntando para você foi ressuscitou eu acho que no domingo ele ressuscitou ele não é domingo então eu acho que hoje a páscoa aí e eu passo não simbola de Jesus é por isso que não tem o de páscoa né tu vai pra cá não porque são duas duas câmeras 30 câmeras a gente não vai conseguir se situar não vai gravar no armário agora a gente tem um tripé a gente quer fazer 30 vídeos todos os anos é de tamanho sabe não não apostar em um outro canto entendeu que a gente é assim mas vamos lá o que é páscoa meu amor você viu a minha palavra eu não falou que é páscoa eu não esqueci a palavra eu não esqueci a palavra eu não lembro da palavra eu tô falando pra você aqui no canal fica olhando você parece que é um enfeite mas eu não é não mas não é leis então surreição é é eu não falei não foi é ressuscitação ressureição é é a ressurreição da casa é porque eu vou fazer todo então você não fica assim você foi só de enfeite por causa de cima é uma coisa fazendo isso para as câmeras viu eu vou procurar saber não vai estudar né não é engraçado vem aqui meu filho explicar você é outra câmera ligada é uma câmera atrás de alto na vez mais nessa boca aqui essa câmera gente hoje estamos não é nem é uma comemoração hoje é o dia em que jesus cristo ressuscitou então hoje é um dia para você comemorar em família tal se aquilo a páscoa que inventou foi já o ser humano então eu não gosto de comemorar então eu tô tranquilo aqui eu tô feliz sem o chocolate tal e você não foi porque eu não então gente é isso aí jesus em primeiro lugar e você em outro e pra cá gente é isso tá agora eu vou pegar uns papéis que eu preparei aqui para vocês os papéis vai a besta eu vou pegar uma pessoa que tá sem eu vou pegar alguma criança da naquela casa eu vou daria o ovo do eu vou comer na pobreza da cacau show mas tudo bem e só consegui esses ovos aqui com uma bola né daqui a pouco a gente vai abrir para vocês verem isso aqui segura aí é isso que é de bola não acredito né então mulher tem o ovo também porque o ovo não só vem não e o meu não sei o meu amor você me deu você não me deu então vamos lá vamos lá vai fazer alguém com outra coisa não acredito não é uma coisinha mais bonito né vamos abrir vamos pode abrir já já abre aí e eu vou com a dedo não vou até derredir meu Deus eu não vou não quer abrir dá uma bola para mim Júlia não uma bola aqui é para ver mulher é tudo viu eita é mais caro que é muito legal nossa queria tá essa bolinha para mim não meu Deus não pedaço eu quero não dá um pedaço dá um pedacinho dá um pedacinho gente cadê a tona vem água dentro cadê as cornetas do ovo aqui não mas eu que dei né o ponto não é que eu lembrei fazia tempo que eu tinha ganhado um eu não quero que eu comprei um ovo da pasta aqui no ganhado dentro não eu compro ovo da pasta que eu tenho que ver vem sim eu tenho que ver e vai só isso não não faz para que a gente é o que eu quero dá um adiou-meu-de-se-a-dia-meu-de-se-a-não tem nada desculpa aí galeria do canal eu fiquei triste que eu queria ter um ovo na eu acho que eu não sei não gente ninguém me deu só não 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 não